Dois irmãos ficaram feridos na noite de sábado, dia 14, após uma briga em um bar localizado na Avenida Mandacaru, no Jardim Paris. O Wellington Alexandre de Lima, 18 anos, foi ferido por um golpe de faca no abdômen. Já seu irmão, Adalberto de Lima, 21 anos, levou uma facada de raspão no braço e vários golpes de paulada. Testemunhas relataram aos policiais militares que os irmãos brigaram por causa de uma dívida de pinga no valor de R$ 33,00. O suspeito de ter cometido a tentativa de homicídio fugiu. O rapaz que foi esfaqueado perdeu muito sangue no local e foi encaminhado pelo CIAT e o médico intervencionista do SAMU ao pronto-socorro do Hospital Universitário. Já o irmão que apresentou ferimentos leves também foi socorrido e encaminhado para o mesmo local. As vítimas que moram na cidade de Pitanga estavam na cidade de Maringá em busca de trabalho. Isso, é um estabelecimento de bar, né? A gente foi acionado para atendimento de uma ocorrência de lesão corporal, onde dois indivíduos estavam feridos. Um deles por golpe de facas e outro por golpe de madeira. Os dois foram encaminhados ao hospital e não souberam identificar os autores que ainda estão para ser localizados pela Polícia Civil.